Qual a importância da parceria entre controle externo, interno e controle social nos gastos públicos? O entrevistado do Com a Palavra TCE dessa semana é o conselheiro Paulo Roberto Alves. O novo presidente da Corte de Contas vai falar sobre as metas e os objetivos para o BN 2013-2014, a execução do plano de fiscalização, entre outros assuntos. E eu espero você. Até lá! Legenda Adriana Zanotto